Forró, bom diversão, volume 1 Dança e balança A magnônia queres, a cidade ponte alta do bom Jesus do Tocantins Respeita os caramé Que abraço, viu? E o mar, ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você, o dia é tão ruim, a noite é tão vazia Sem te ver, é de noite, você tá na minha cabeça Eu quero você, a gente é tão limpa, é um casal feliz Eu não quero te perder, eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir, longe de você, você longe de mim Mas eu até o fim, um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer, se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você, eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir, longe de você, você longe de mim Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer, se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você, o dia é tão ruim, a noite é tão vazia Sem te ver, é de noite, você tá na minha cabeça Eu quero você, a gente é tão limpa, é um casal feliz Eu não quero te perder, eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir, longe de você, você longe de mim Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer, se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir, longe de você, você longe de mim Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer, se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Mas eu sou até o fim, um amor de verdade, não há distância Obrigado.